É o Didi, troca aí o Didi O que é? O meu pegador Nosso pegador é feio pra cacete, mano Porra Agora tá chave Isso é da hora Vamos com o Lunatic Tá pronto aí pra mais rápido Tá pronto aí vinho Ah, foi mal Porra Milícia monstruosa Vamo embora Agora eu peguei o jeito Não, agora dá porrada Sem dó, sem dó Estamos aqui com o Vinicius Didi Gelli Não, você não tá comigo não, cara, eu tô aqui na minha casa Eu também tô na minha casa Caralho Porrada, agora é a hora da porrada Isso vai dar bosta, hein Ai caralho, eu tô primeira pessoa, mano Como é que troca a primeira pessoa É V Select, select Ah, dentro do barco só dá porrada Como, velho? Vai dar bosta, hein Acho que tem, mano Ué, eu tô primeira pessoa Select, mano Ah, dentro do barco só dá porrada Meu Deus, quem é esse aqui? Nossa, eu lasquei a porrada Não, filho Quem é esse aqui? Fica quieto Ele fica aqui Ele fica aqui Eu quero ficar junto com vocês Eu tô com medo, mano Onde fica o botão select que eu tô achando? Aqui, ó Não, não, não Não, é V V, V V deixa em primeira pessoa Boa, boa, V, V, V Mano, o Yacht É mais difícil de achar, cara É mais difícil Mano, você precisa ver onde hoje ele tá, mano É mais difícil Eu já achei um cara correndo, velho Só não sei quem é Não quero saber também, não Eu até agora não morri, isso é bom Eu acho que no mapa é igual vocês falaram, mano Podia aparecer o nosso time, mano Pessoal, cês tão embaixo, né? Cuidado, mano Cuidado, velho, cuidado Ele tá lá embaixo Ele tava no deck Tava no deck do Yacht É, ele tava no deck Tava no deck, é De deck eu entendo, hein De deck eu entendo, hein Nossa, velho Olha lá pra cidade, gente Que da hora Que? Olha pra cidade lá Tem alguém tomando o time aí Caramba, cadê ele? Eu ouvi, mano Tá lá atrás Tá lá atrás, gente Não entrega a nossa posição falando Não, eu vou ficar parado Eu não quero mais saber Eu vou ficar parado O que que é? É o Didi que tá aqui? É o Didi, é o Didi Eu tô falando, mano Cê não pode falar Não pode ficar pro cara Onde a gente tá Vamos só ficar na nossa aqui Oi, Didi, cadê você, Didi? Pô, no navio é muito mais difícil de achar, mano É muito compartimento, cê é louco Meu Deus Meu Deus Já tá acabando, Didi Tá na hora de perder 39 segundos, Didi Falta 35 segundos, Didi Pô, mano, eu vou dar uma dica O Didi, vamos falar pro Rogério Vamos falar pra ele O Didi, a gente tá Sai, sai, sai Ele atirou Sai, não, 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 não Sai, sai Sai, sai Morre Morre, cadela Morre, cadela Que é Rogério, Rogério Que é eu Cara, isso não faz sentido, mano Um tiro de 12 é queimar roupa E vai correr O cara não morre Ops, ops Engole e choro Cara, que mentira, mano Não, esse jogo é mentiroso mesmo Galera, adivinha quem ficou vivo Adivinha quem ficou vivo Olha como a gente tá longe da cidade, cara Olha que legal Que lugar meu é bom, né, Didi Pode falar Não, não é, cara Ele foi muito roubado, mano Eu não vi o lugar onde a gente ficou, Vini E o Gelli Muito God God demais Um do que? Gótico? God 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 Vamo lá, Gelli De novo É nóis, moleque Vamo, partiu, partiu Cadê tu? Tô subindo Ah, caramba Já tô aqui em cima, velho Ele é muito rápido, velho Eu vi alguém ali, mano Quem que era que tava aqui em cima, junto com você? Quem que tá aqui, quem que tá aqui, mais É nóis, truca É nóis, truca É o Didi? Não sei Galera, fica quieto Não, mas se ficar se mexendo assim também não dá Não sou eu que tô me mexendo, eu tô paradinho Eu tô me mexendo não, pô Ô, vem, quem tiver aqui atrás de mim, vem um pouco mais pra frente, dá pra ver daí Fica quieto, mano Fica quieto, mano Só fica quieto, meu Deus É Só fica quieto Mas dá pra ver dali, mano Dá pra ver do buraco ali, ó Estou ali em cima do teto, tá? Fica quieto Ah, Didi, mano Zão Ah, eu sei que vocês estão aí, velho Vocês acham que eu não sei Ah, ele tá vindo Ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo Merda, corre, corre, corre Vai vai... Tu é só o... Ele tá vindo por sua cara, mano Corre negado Corre, mano, corre, velho Porra, não Não Corre, mano, os cara pularam lá de cima, velho Você viu os favelados correndo da polícia? Corre, moleque, corre, que é isso? Vocês ficaram vivos, caralho. Não, eu vi ele, cara, eu vi ele subindo. Aí eu saí correndo, mano. Vocês quase me pegaram, velho. Ah, velho, que susto, mano. Meu Deus, velho, corri muito, na moral. Ah, o Didi foi um cruzão, logo entregou, mano. Mano, eu sabia que vocês estavam lá em cima, cara. Eu sabia, mano, eu já desconfiava que ele sabia. Ai, caramba, ai, caramba, eu já sabia que ele desconfiava, cara. Por isso que eu... Aí, velho, vai. Mas... Aqui, vocês não estão aparecendo no mapa pra mim mesmo. Quando o Vinicius atira, não aparece no mapa. Eu acho que não aparece mais, não, cara. Não, não aparece não, cara. Caralho, cadê esse lado, velho? Caralho, moleque, se eu sou invisibilidade, não é possível. É Harry Potter essa porra agora? Todo mundo sumiu, mano. Todo mundo sumiu, velho. Que isso, mano? Vai, Vinicius, eu posso ficar subindo e descendo a quantas vezes eu quiser, mano. Você é louco, dá pra subir facinho. Da hora esse mapa, facinho. O Flakes tá até agora, hein. O Flakes tá dentro de alguma... Tá dentro de algum box, cara. Tu apoia disso. Não. Mano do céu. Galera, Vinicius, você não me viu? Ai, ai, tá fácil isso aqui, Vinicius. Por favor, facilita mesmo. Vinicius, galera. Pra gente pegar arma, hein, galera. Mano, eu sou um lugar bom, gente. É o Flakes, é bom. Não, quase matou o Flakes, nem contou da minha vida, mano. Eu quase matei ele, mano. Mano, eu sou um lugar bom, gente, pra gente ficar bom. Ai, ai, tô muito de boa, mano. Tô muito de boa aqui, tô muito feliz. Ô, Vinicius, eu podia ter que ir para a minha, mano. Eu falei, não, vou matar ele. Não, você fugia mesmo, cara, que eu não... Ah, não! Filha da puta! Que isso? Toma! Cabela, mano. Cabela, mano. Cabela, velho. Nossa, eu só virei e deu uma coronhada na cara dele, velho. Moleque, você me deu uma coronhada que eu fiquei... Ah, ele tá dizendo, deu uma coronhada e matou. Eu dei um tiro e uma coronhada e não matou. Não, é porque, tipo assim, na hora que ele entrou, eu já apertei o botão de tirar. Ele deu uma coronhada, entendeu, Didi? É, tá certo. Ah, tá muito certo, é. Ah, sei lá. Ó o rato. Agora o novo aqui, que é o caçador, rei. Nossa, eu não pude esperar por isso. Mal posso esperar para fugir dele. Que isso? Já tomou um na bunda ali, alguém. Nossa, mano. Ai, corre, velho. Corre, viado. Ai, meu Deus. Puta que pariu. Ai, mãe do céu, cara. Já tô morrendo de medo aqui, velho. Olha o nego correndo ali, toma. Não, sai daqui, novo aqui. Não morre, não? É, que é isso? Eu tô aqui de bojo também, cara. Jesus amado. Tô neném aqui, mano. Tô neném aqui. Tô aqui como? Não, não. Mano, eu dei vários tiros. Tô aqui em cima do telhado. Não, não. Não. Ah, que merda. Você tá louco? Vim agredir eu? Você tá louco, tio? Caralho, velho. Meu Deus. Você é louco, tio? Eu vou deixar na cama do nosso. Você é louco? Eu quero ver ele em casa. Você é louco? Achou outro parado ali. Que isso, mano? O que é isso, mano? O que é isso, mano? O que é isso? O que é isso, mano? Ué, mas onde é que ele tava, mano? O que eu não vi? Atrás de você. Porra, que gelo de mente, mano. Não, mano. Mas eu ia ver ele passando. Você ligou? Nossa, olha a câmera do Fakes, mano. O que é isso? Caraca, onde que ele tá escondido, velho? Isso aí, Flex. Corre, mano. Corre na direção dele. Oi. Adeus, Flex. Pela boca, mano. Não sabe de nada, otário. Qual que liga a lanterna no teclado? Alguém sabe? Não, você não tem lanterna, não, paixão. Tem sim, tem sim. Na puta da arma. Na arma tem? Tem, tem. Ah, acho que tem. Eu tô vendo aqui na minha arma. Olha a minha câmera aí. Eu tô vendo, cara. Não tem. Aperta o scroll do mouse. Aperta. Ele tá aí, ó. Ele tá aí, ele tá aí. Na caixa de força aí. A tela do Gigi tá bugada. Tá bugada? Ele tá aí, ele tá aí. Continua aí. Ele tá aí. É, não. Eu não consigo entrar lá. Oxi. Ele tá aí. Quem tá aí? Tá aí. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, cara. Meu Deus, onde que eu tô? Onde que eu tô, meu Deus? Só falta um, mano. Nem o Didi sabe onde ele tá. Onde que eu tô, meu Deus? Onde é que eu tô? Onde é que eu tô, meu Deus? Ele tá... E tipo assim, ó. E depois que eu pegue a arma aí, é... Fica infinitamente até um matar o outro? Ou tem algum tempo feito? Até um matar o outro, eu acho. Caramba. Opa, botei outra boca aí. Como assim, até um matar o outro? Até um matar o outro. Até um matar o outro, como assim? Como assim? Quando os dois não tem arma, um x não tem arma. Ah, não. Tem três minutos. Tem três minutos lá, mano. Ihhh, ferrou. Só que daí eu acho que o desenfate seria quantos... Quem tem mais pessoas vivas, né? No caso, o gato ou o rato. Didi, o novo é que tá na parte da frente do iate. Mas eu não tô falando nada, não. É, mas você pode falar que você tem meio que... Então, exatamente. Ele tá na parte da frente do iate. Agora ele tá no corredor. Mas fuder, Jelio. Ah, não. Não conta não, você é sacanagem. Não, tá se contando, tio. Oi? Contando o que, mano? Agora ele tá no iate morto. Ah, não, conta não. Ah, não. Já que é pra trocar, pra sair, então eu vou ficar lá em cima, esperando ele vir, então. É, agora todo mundo já sabe que você vai lá pra cima, esse bruxo. Burrou, mano. Namorão. O novo tá perdidinho. Tá com muito pra cacete, mano. Tá cagadinho. Tem Chico ali. Então, vamos... Ai! Toma, 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 lixo. O novo é que não tivesse formado, eu acho que ele ganhava, mano. Jogou muito, rapaz. Esse é lança. A Jelly fica falando, se fudeu. Não, mas eu não te achei porque o Jelly falou não, cara. Não. Não foi nada, viu? Não vou falar nada não da próxima vez também. A frente, a traseira, ali, porto. E você que pulou todo desesperado lá, né? Então não bota na pano dos outros. Eu achei que tava se cagando. Correndo todo... Pô, pulou todo desesperado lá, mano. Já caiu, que eu perdi a perna. Pô, eu queria matar alguém, mas nem vai lá. Eu não sou o caçador, hein. Putz, ferrou, é. Caramba, cara. Seu caçador é muito top. Seu melhor. Eu nunca fui o caçador. Oh, não. Ô, Didi, foi mal aí. Mas, tipo... Caramba. Caramba. Como assim, mano? Que isso? Que que houve? Como assim, o cara... Como assim, mano? Eu vi você subir na escada, então eu falei, eu fui mal aí, Didi. Caramba, essa foi a partida mais rápida, velho. Caramba, que trouxa, mano. Três segundos acabou. Que isso?